Olá, pessoal! Trago pra vocês um caminho de mesa feita com blocos, né? Como a graça, tá? Aqui eu coloquei o tecido de algodão. Espero aí que vocês gostem e faço. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, vamos lá, pessoal. Pra fazer o bloco, a gente vai fazer três blocos, né? Mas, eu vou fazer um pra vocês verem passo a passo. Então, aqui a gente vai precisar, pra fazer um bloco, dois quadradinhos de 7 por 7. Aqui são quatro, quatro quadradinhos de 7 por 7. Aqui são dois retângulos de 13 por 7, dois. E aqui, dois, duas tiras, né? De 19 por 7, tá? Vou montar pra vocês ver como que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar com dois quadradinhos, tá? Vamos costurar esses aqui primeiro, tá? A gente vai colocar direito com direito. E a gente vai procurar costurar um pezinho de máquina bem retinho, tá? As pessoas sempre perguntam, ó, mas que tamanho que é o pé da tua máquina? A minha máquina é uma máquina industrial. Então, por relação a uma máquina industrial, ela tem meio centímetro, tá? Olha, eu fiz um retrocesso no começo e no final. Meio centímetro é o pé da minha máquina. Se for uma máquina doméstica, a máquina doméstica, ela tem mais. Ela tem 0,75. Porque um pé de uma máquina doméstica, ela tem a medida de um centímetro e meio. É um centímetro e meio, por isso que é 0,75. E o pezinho de uma máquina industrial, que é a minha máquina aqui, ela é meio centímetro, porque ela tem um centímetro. Olha só, aqui a gente coloca frente com frente. Acerta aqui bem certinho, ó. E a gente vai fazer... Aqui sempre a gente deita uma costura pra um lado e deita pro outro. Então, ela encaixa perfeitamente, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Ela vai dar certinho aqui. Agora, a gente vai fazer um retrocesso. A minha máquina, ela é automática, então, ela faz o retrocesso sozinha, né? E também faz o arremate sozinha aqui. E ela corta a linha também. Então, ela faz tudo isso aqui, ó. Então, ela faz isso aqui, ó, tá? Ela faz... Aí, aqui você pode abrir, tá? Se você quiser. Ou você... Deita, né? Então, essas aqui, pode deitar. Do meio aqui, é bom abrir. Que daí, não fica aquele grosso aqui em cima, tá? Olha que bonitinho que fica, certinho. Agora, a gente vai pegar aqui... Esse aqui de 13 e vamos encostar aqui, tá? Vamos colocar aqui... Ele tem 13 por 7, esse aqui. Faz o retrocesso. Faço certinho aqui no pezinho de máquina. Independente do tamanho do pé da máquina. Se for a doméstica ou industrial, é a mesma coisa, é o mesmo jeito de costurar. Ó, agora a gente vai fazer assim. Vamos pegar esses dois aqui, ó. E vamos costurar junto aqui. Primeiro de tudo. É melhor, tá? A gente costura. É melhor e tem que ser, né? Tem que ser os dois agora. Costurar os dois pra costurar lá. Fazer um retrocesso aqui. Ó. Agora, eu deito. Não preciso abrir a costura. E vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar... Bem certinho aqui nessa parte que é importante. Deito uma costura pra um lado e outra pro outro. Já deitou, já encaixou certinho aqui. E é só costurar. Fazer um retrocesso. E ficou assim. Agora, a gente vai pegar esses dois aqui. Esses aqui. Primeiro, vamos costurar esse aqui, tá? Vamos costurar aqui. Podemos costurar assim, tá? Ou podemos costurar assim, ó. Eu vou costurar dessa maneira aqui, tá? Não vou fazer encontrar o amarelo lá. Coloco bem certinho aqui. E vamos costurar. Fazendo um retrocesso. E ficou assim. Ficou um retângulo, né? Ele já vai virar um quadrado. Ó. Agora, a gente vai colocar... Esse aqui. E vamos também fazer um retrocesso no começo e no final. É bom deitar a costura sempre, né? E a gente vai costurar aqui, ó. Aí, a gente vai colocar aqui. Aqui tem que encaixar. Então, a gente vai deitar uma costura. Olha, já encaixou, já. Deu certinho. Então, esse pedaço que a gente tá costurando aqui, ele tem 19. 19 por 7. Ó, ele encaixou. Deu aquele encaixezinho perfeito. E a gente vai costurar. Quem quiser, pode alfinetar, né? Alfineta aí, se você não consegue, né? Não tem prática. A gente que tem prática, não gosta muito do alfinete. O alfinete, ele é bom, né? O alfinete, ele auxilia muito você na costura. Só que... Quando a pecinha é pequena, não tem necessidade, né? E está pronto. Então, gente, eu fiz três, tá? Três peças bem igualzinhas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar uma passadinha aqui bem rápido, tá? O tecido tá liso, não tava amassado. Então, só pra dar uma sentada na costura, tá? E a gente vai costurar a outra parte. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, tá bom? Bem fácil. Então, olha só. Então, gente, depois de passado, a gente vai pegar seis retângulos, tá? Aqui ele ficou vinte e quatro por vinte e quatro, tá? Ficou um quadrado. E aqui, ele tem vinte e quatro por vinte e cinco, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui na mesa pra mostrar como eu vou costurar, que é melhor. Eu ia costurar direto na máquina, mas é melhor mostrar aqui. Então, a gente vai escolher aqui a posição que a gente quer que fique, tá? Você pode escolher assim ou assim. Eu vou escolher nessa posição. Digo aqui o desenho, né? Senão, você podia colocar também assim, ó, tá? A gente vai deixar na diagonal aqui, dessa maneira que vocês estão vendo, ó. Vamos pegar aqui os outros também. E já vamos alinhar tudo aqui, ó, tá? Ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Coloca assim. E vamos pegar o outro também. Deixar mais espaço aqui. Pronto. Tá bom assim. Agora, a gente vai pegar a nossa parte do nosso retângulo, que ele é vinte e quatro por vinte e cinco, né? Esse aqui é vinte e quatro por vinte e quatro. Então, a gente vai pegar a parte que é mais comprida, no caso, aqui. Deixa eu ver. É. E vamos colocar aqui, tá? E vamos pegar a nossa outra parte aqui. Também a parte mais comprida. O vinte e cinco nessa direção. E o vinte e quatro pra encaixar bem certinho aqui, ó. Tá? Que é vinte e quatro por vinte e cinco. E aqui a gente vai pegar... Também a parte que tem o vinte e quatro, ó. A gente coloca aqui. Aqui também. São seis pedaços, né? Seis retângulos. Que a gente vai colocar aqui. E aqui também. Tá? Então, a gente vai fazer todos assim, ó. Dessa maneira aqui. Vocês estão vendo, tá? Aí, aqui. Coloco aqui também. Então, a gente vai costurar. Um por um. Tá? Vamos pegar. Vamos colocar aqui. Vamos costurar. Aí, vamos pegar essa parte aqui. E vamos costurar. Tá? Aqui a mesma coisa. Vamos virar. Passar uma costura. Costura. Aqui também. Vamos passar uma costura. E aqui também. Mesma coisa. A gente vai levar pra máquina agora e vamos costurar. Passar uma costura aqui. E passar uma costura desse lado aqui. Tá? Assim. E aí Amém. 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 Agora, a gente vai cortar, vai costurar essa parte aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui, deixa sobrar aqui, tá? E deixa sobrar aqui, o que vai centralizar, tá? Que o biquinho fique aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele vai tá certo. Aí, você vai fazer um retrocesso aqui agora. Eu tinha que trocar a linha, não troquei. Tinha que ter colocado a linha branca, né? Mas, agora, vai ficar assim. Faço o retrocesso, venho costurando. Quando chegar aqui no final, costura até o final, tá? Até o final. Costurei até o final. E agora, eu viro. Tá vendo? E a mesma coisa desse lado aqui, ó. A gente vai colocar, porque essa pontinha aqui, ó, ela fica aqui, ó, bem no meio. Aí, você não vai se perder. Aí, você acerta aqui, ó. Vai sobrar lá e vai sobrar aqui. A pontinha tá aqui, então, tá centralizado. Começamos com o retrocesso, né? Sempre, né? O nosso retrocesso, nosso pezinho de máquina. E está pronto. Aqui, a gente vai dar uma passadinha agora. Já pôr a minha tábua aqui no ferro ligado, então, eu já vou aproveitar. Já vou dar uma passadinha aqui, ó. Só na parte onde eu costurei. Porque os outros já passei, né? Não precisa passar tudo. Só aqui. Eu tô usando tudo 100% algodão, tá? Esse branco aqui é um percal. Percal, 100% algodão. O percal, ele é mais grosso, ele é mais forte que a tricoline, 100% algodão. E aqui é tudo tricoline, 100% algodão. Então, é tudo algodão, tá? Se você usar misto com algodão, às vezes, não dá muito bem, certinho. Porque, até pra você passar o ferro, né? Se você vai passar o ferro que tá no algodão, no misto, ele vai franzir. Ele vai, talvez, estragar o tecido, né? Então, olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai cortar, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer agora. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto que deu sem acabamento. Porque a gente não fez o acabamento ainda, tá? Só pra vocês saberem o tamanho que vai ficar. Vamos ver aqui. Ó, ele ficou com 1,02 cm, tá? 1,02 cm. E a largura é 35, tá? Então, ele ficou nesse tamanho. Olha só. Aqui, eu vou usar a manta R1. Se você não tiver, não precisa. Você pode pôr até um tecido grosso que tu tiver em casa, tu pode substituir. Vou colocar aqui em cima. A manta R1, ela só tem aquela colinha de um lado, né? E a gente vai lá pra máquina agora. E eu vou costurar aqui, ó. Vou fazer uma costura assim, ó. Vou costurar aqui, tá? Até lá e aqui também. E assim eu vou costurando. Aqui eu vou costurar assim, tá? Vocês vão ver lá na máquina, passo a passo, como eu vou fazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu fiz nas pontas, até o final, um pezinho de máquina, né? A minha máquina industrial, eu tô seguindo o pezinho da minha máquina. Se a tua é doméstica, você segue o pezinho da tua máquina. E no meio ali, eu tô fazendo quatro costuras, né? Em formato ali de triângulo, né? Seguindo o desenho do meu triângulo. Quatro costurinhas. Só isso. E no meio ali, eu tô seguindo o pezinho da minha máquina. E no meio ali, eu tô seguindo o pezinho da minha máquina. Então, gente, depois que eu fiz essa costura, eu vou colocar aqui um forro, tá? Também é um tricoline 100% algodão. Eu cortei aqui. Com certeza vai sobrar, que eu cortei um pouquinho maior, já de propósito, tá? E vou costurar tudo em volta e vou recortar o excesso, tá bom? Olha só. Vamos pegar aqui o alfinete aqui. Vamos alfinetar aqui. Então, o alfinete, nessa hora, é muito bom. Ele até auxilia, né? Pra que o tecido, o teu tecido não saia do lugar. Quando você costura a manta, a manta, ela deforma. Ela vai, ela vai puxar pra um lado, puxar pra um outro. Ela vai dar uma entortada. A manta, ela faz isso no tecido, faz isso na peça. Por isso que a gente coloca a manta sempre maior, por esse motivo. Porque, às vezes, ela sobra de um lado e falta do outro. Por mais que tu corte certinho, ela vai acontecer isso. Então, por isso que a gente corta a manta maior, né? E aqui, o tecido, eu acabei cortando um pouquinho maior também. Um centímetro a mais, tá? Ele é 36 aqui, eu deixei 37, tá? Então, a gente vai costurar em toda a volta e vamos recortar o excesso. Então, gente, pra acabamento, a gente vai usar aqui o viés, tá? Você pode usar tecido também. Pode usar um tecido de qualquer uma dessas cores aqui. Como eu tô usando retalhos, eu não tenho mais. Os retalhos desse tecido aqui, não dá pra fazer aqui nas laterais, tá? Que é um aproveitamento mesmo de retalhos. Sobrou só uma tirinha de cada aqui. Deu pra fazer esses três blocos aqui e só. E como eu tenho bastante tecido branco, eu coloquei o branco, que também dá um destaque nos meus blocos, tá? Então, pra fazer o acabamento, eu vou usar o viés, tá? O viés, ele é tão barato, tá? Você compra fechado, ele rende bastante e ele é fácil de colocar. Se você quiser colocar o tecido, você corta uma tira de quatro de largura. Pra substituir o viés, né? Então, olha só, vou costurar como eu sempre faço. Primeiro as laterais, abro aqui, costuro aqui na vinca aqui, na dobrinha, uma costura de fora a fora. E depois, corto e faço as laterais, tá? Sempre a gente faz um retrocesso, sempre. E eu costuro bem na vinca aqui, ó. Que daí não tem como dar errado. Bem na vinca do viés, né? Na dobrinha, né? Agora, na lateral, a gente corta, tá? Deixa eu tirar aqui um excesso, que eu não tirei direito. A gente vira e vamos costurar pra cobrir aqui e fazer o nosso acabamento, né? Ó. E a gente faz a nossa costurinha, nosso... É como se fosse um pês-ponto aqui, né? É como se fosse um pês-ponto aqui, né? Então, gente, eu já fiz essa ponta aqui, tá? Agora, eu vou fazer essa aqui com vocês. E a gente tá finalizando o nosso caminho de mesa, né? Então, esse bloco que eu fiz aqui com vocês, dá pra fazer uma infinidade de coisas, né? Claro que vocês sabem, né? Teve alguém no canal que perguntou pra mim pra fazer colchas. Isso aqui é lindo pra fazer colchas. Pra fazer pra menina usar tons rosa. Fica lindo? Rosa e azul, né? Corto aqui também. Faço um retrocesso. Viro aqui. E... É só dobrar aqui agora e fazer a nossa costura. Tá? Que a gente tá finalizando. Fazemos um retrocesso também. Sempre retrocesso no começo e no final, né? Tá. E é o que eu digo pra vocês. É uma delícia costurar, gente. Ficou uma graça, né? Vou colocar lá na minha mesa pra vocês verem como que ficou, tá bom? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aí no canal, curtindo e comentando. E é isso. Até o próximo vídeo.